O que é o Clube Mix? 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 É verdade, é verdade Tá vendo? A voz do povo é a voz de Deus É verdade E a voz da produção é a minha voz No caso, é verdade E eu não posso revelar a surpresa que eu vou fazer de fim de ano Aqueles que já revelam a surpresa, né? Agora, não é surpresa pra ninguém o montão de clipe bom que rola aqui no Clube Mix Então solta o som, DJ Panda com o The Sinner Voltamos, gente linda Manda um recadinho pra mim lá na hashtag Clube Mix TV no Twitter Que eu tô respondendo alguns que me mandaram aqui agora O Cristiano Stifler de... não sei aonde Mandou assim Lorde, de qual artista internacional que você é fã? Olha, Cristiano Stifler O seguinte Eu sou muito fã De uma pessoa que às vezes as pessoas não conhecem mais Ela chama-se Hiller Dove Vocês conhecem? Emmanuel Freire Qual a coisa que te faz mais feliz? Ah, gente, é fácil Comer Eu amo comer Comer é bom e nem custa tão caro assim Comer bom mesmo não custa muito caro Comer ruim não custa caro Pega esse ditado Rafaela tá me perguntando aqui o que me deixa mais irritado O que me deixa mais irritado Eu não posso mentir pra vocês, gente Eu fico muito irritado quando eu tô com fome E quando eu tô com fome Eu não quero ficar calmo Eu só quero comer Eu quero comer, 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 comer Aí eu fico calmo Nossa, aí eu fico numa paz Depois Já entenderam que eu gosto de comer, né? É disso que o povo gosta, gente Sem comida a gente não vive A gente não evolui O mundo vive de comida É de comida que o mundo evolui De comida que o mundo gira Porque se não fosse a comida A gente não ia viver E não ia evoluir todos esses anos A eletricidade depende da comida Os hospitais dependem da comida O nascimento depende da comida A morte depende da comida Porque pra você morrer Você tem que ter vivido a vida inteira comendo Entendeu? Eu mesmo pra estar falando aqui com vocês Sou movido a comida Todinho movido a comida É de comida que o povo gosta É comida que o povo quer É comida que eu queria comer agora Chega, gente Vamos de clipe Solta o som, DJ Que coisa em produção Capricharam nesses clipes E não pensem que acabou, não Agora estou eu aqui Com minha pequena filhinha Perry F E aí, mano O que você está precisando, pai? Ela vai me ajudar agora A chamar o próximo clipe Não é, filha? Solta o som, DJ Que eu tenho que comer É isso mesmo O próximo clipe é É Ai, que saco O próximo clipe é do Jonas Blue Solta o som, DJ Voltamos, gente E voltando naquele assunto de fim de ano Eu gostaria de relembrar uma coisa Passando o fim de ano Vem o quê? Janeiro E janeiro é o quê? Verão Porque já passou o Natal Réveillon A gente vai fazer o quê? Vai pro verão Vai pra praia Vai curtir a vida Vai tomar açaí Tomar sorvete Tomar milkshake Tomar tudo que puder Não que eu não coma isso no inverno Mas é que é um pretexto a mais Pra gente comer Eu como no inverno Eu como no verão A gente come o tempo todo E o verão também tem praia Tem férias Férias Ai, como eu férias É aquelas coisas, né? O verão fica tudo mais quente Mas me diz uma coisa Tem uma pessoa mais a ver com o verão As músicas dele mais a ver com o verão Do que ele David Guetta Só alegria De verão Solta o som David Guetta Verão Perry, levanta A gente tá apresentando o programa Perry, o que você achou da Rihanna Desse clipe dela É demais, não é não? Eu sei que você é muito fãzoca dela Essa roupa mesmo que você tá Você me disse que foi inspirada nela, não é? Ai, eu fico feliz Também te amo Fofa Mas agora vamos de três clipes na sequência Vem comigo, vem Perry E hoje Major Lazer e Ellie Golding terminaram o Clube Mix Isso mesmo Game Over, fim de festa Pero no mucho Porque a noite está só começando Ainda é sexta-feira E amanhã é sábado E amanhã eu tô de volta aqui no Clube Mix Às 23 horas Como acontece depois de todas as sextas Vem o sábado E eu venho junto De presente Então, gente Beijo E até amanhã Amamos vocês Tchau Tchau Tchau